O Tenente-Coronel Tiago Romanelli, que é o Comandante da Base Aérea de Canoas, é quem está na linha com a gente. Tudo bem, Comandante? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar perguntando para o senhor, já de imediato, se há viabilidade, se isso é viável, essa proposição, essa tentativa de transferir para a Base Aérea, e seria, se possível, a partir de quando? Desculpa que não ouviu o início da pergunta, eu entendo que você está perguntando a respeito da operação de voos comerciais de passageiros, com embarque e desembarque na Base Aérea de Canoas, seria isso? Isso, exatamente. A partir de quando? Sim, na verdade a definição do dia ainda está em ajustes finais da concessionária FRABOR, que operava o Salgado Filho e vai continuar operando, só que sediados agora na Base Aérea de Canoas, os voos comerciais estão ajustando com as empresas, sob a regulação da NAC, o momento mais oportuno para início, mas está muito próximo, é questão de uma, duas semanas, porque a preparação, tudo que a FRABOR precisava planejar e organizar para que ficasse em acordo com tudo que é regulamentado pela NAC, fosse aprovado e já foi, e agora é só ajuste com as empresas aéreas que vão colocar seus voos decolando e pousando na Base Aérea de Canoas para que essa data seja definida, principalmente pela questão de compra e venda de passagem, precisa ser feito, né? Mas uma boa notícia, né? Uma, duas semanas, é rápido. Uma, duas semanas. Coronel, é pela... Pois não, pode concluir, pode concluir. Pode continuar. Não, é uma, duas semanas, porque na verdade isso é um trabalho que já vem sendo feito desde que o aeroporto foi interrompido, né? Com esse abalagamento. E pela imediata verificação que a volta à normalidade no aeroporto Salgado Filho, ela ainda vai demorar, né? Por tudo o que representou a enchente lá e pelos próximos passos, né? Da recuperação, de tudo que precisa ser recuperado e antes mesmo verificar tudo que foi afetado, né? Para permitir um correto delineamento que vai ter esse efeito que, com certeza, nesse momento ainda não se tem como precisar, né? Coronel, para quando começar essa operação de voos comerciais na base aérea de Canoas, como é que vocês imaginam que seja a quantidade, né? A frequência de voos. Porque tem muitos voos que estão marcados já para daqui a duas semanas, três semanas, para daqui a um mês, enfim. Eles devem ser todos eles transferidos para a base aérea de Canoas? Ou não? Ou a base aérea de Canoas tem uma situação de receber bem menos voos e aí as pessoas vão ser avisadas, as companhias vão ter que priorizar alguns voos? Explica para a gente. Claro. Bom, não. Primeiro ponto é que, de fato, né? A gente está saindo numa situação do aeroporto, né? Preparado e com finalidade específica, né? De voo de passageiros. Claro. Que é o caso do Salgado Filho, né? Por uma operação de emergência, né? No aeródromo exclusivamente militar, que é o caso da base aérea de Canoas, né? Do aeroporto de Canoas, né? Então, isso por si só já é uma grande alteração, mudança, que requer e está tendo a devida preparação. A base aérea de Canoas, né? Por ser o aeródromo militar, ela tem na sua finalidade, né? A contribuição para a missão fim da força. Isso vai continuar permanente, né? Que é trabalhar diretamente com a defesa do espaço aérea brasileira. Isso não muda. Sendo que a gente ainda também vai ter a continuidade da própria operação Taquari 2, de resgate, né? Concomitante. Que permanece ativo. Exato, concomitantemente. E a parte de distribuição de donativos, as ações de fazer com que aquilo tudo que o povo gaúcho precisa receber, aqueles que estão mais necessitados, que são isolados, eles vão continuar recebendo. Então, a gente tem que juntar todos esses fatores, né? Fazer uma equação para que tudo caiba. E nessa equação, o que foi estabelecido para início é que na base aérea de Canoas serão cinco voos diários, cinco slots. No período diurno, os horários estabelecidos são 8, 10, 12, 14 e 16, horários de decolagem, né? 8, 10, 12, 14 e 16? Isso. É em torno disso. Pode ser que tenha pequenos ajustes. Claro. Mas são simples lotes. Simples pousos e decolagens da base aérea de Canoas para a operação das diversas empresas comerciais, empresas aéreas que já operavam no Salgado Filho e que vão se adequar para operar dentro da base aérea de Canoas. Comandante, eu vou insistir na pergunta do PG, porque eu acho que para nós, que somos leigos, não fica tão claro. Por exemplo, se vai poder ser voo de avião comercial, vai ser de uma companhia aérea específica, qualquer pessoa vai poder pegar um voo para vir para Canoas. Não, vai ser específico só para gente que vier para cá para atender profissionais que vão atuar na tragédia. O senhor consegue deixar um pouco mais claro? Porque 5 voos de decolagem, 5 voos de pouso por dia é pouco, né? Não é nem 10% do que é o Salgado Filho naturalmente. Então, quem é que vai ser beneficiado para a gente que é leigo, assim, para tentar desenhar para ficar um pouco mais claro? Ou se é que vocês têm essa resposta, né? Não, tem essa resposta, sim. Na verdade, de fato, é pouco perto do que o Salgado Filho tinha, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, né? Mas foi o que eu expliquei no início, uma questão de adequação, enfim. É algo muito provisório, é algo paliativo, né? Claro, sim. Porque, de fato, a região metropolitana não fica sem nenhum voo comercial. Ele não tem, te respondendo, ele não tem priorização, ele não é exclusivo para, para, por... Não, 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 não. Ele é voo comercial, de fato, com venda de passagem, com as empresas aéreas, as que a gente conhece, que operam já no Salgado Filho, eu não vou citar elas porque... Marca. Pode ser que eu esqueça, mas as tradicionais, Boa, Azul, Latam, enfim, vão operar com venda nos seus canais de acesso, nos sites, enfim, da forma que elas assim desejarem, de uma forma muito diferente, obviamente, do que era no Salgado Filho, né? O plano estabelecido e coordenado pela FRAPOR, não sei se vocês já tiveram acesso, eu acredito que sim, mas ele... A parte de embarque e desembarque vai ser feita em um shopping na cidade de Canoas, próximo da base aérea de Canoas, que é o parque shopping, que fica via terrestre em torno de 8 minutos, 8, 10 minutos. Vamos repetir, parque shopping seria a base para... Para... Parte de embarque e desembarque, né? Parte de embarque e desembarque. É como se fosse o aeroporto, você chega, faz o check-in, né, despacha bagagem, enfim, passa raio-x, as questões, protocolos ANAC, né, todos que precisam, questões de segurança. O passageiro, então, ele, para embarque, ele faz tudo isso, aí ônibus vão ser colocados pela empresa, pela concessionária, e aí o passageiro, ele entra nos ônibus e vai ser deslocado por meio de vias normais, né, urbanas, para a base aérea de Canoas. E aí, na base aérea de Canoas, a descida dos ônibus já vão ser próximas do avião, o passageiro desce e já sobe e vai ser embarcado pela empresa no avião daquela hora, isso para efeito de embarque. Em desembarque, os passageiros vão desembarcar, ingressar nos ônibus, né, desses mesmos ônibus contratados pela Frapó, e deslocam via terrestre para o shopping, onde, naquele mesmo ponto do shopping que eu citei, faz o processo de desembarque, restrição de bagagem, enfim. Então, é como se fosse, assim, um terminal de passageiros fora da base, lá no shopping, né, por questão de, até mesmo de planejamento e investimento, que a concessionária avaliou, né, dentro de todas as possibilidades que teria, fazer dentro da base ou fora da base, pela própria estrutura foi escolhido o shopping, o parque shopping Canoas para isso. E aí, na base, era a questão mais operacional, mais tática, né, de entrada, subida, né, saída dos passageiros do avião e a operação em si, né, na parte de poucos e decolagem com a pista de poucos. Coronel, pelo que o senhor está dizendo, não vai haver, então, uma priorização, né, sobre quem vai poder ou não usar e comprar esses voos, né, então deve ser por ordem de chegada, imagino eu, né, e aí já estou aqui até antecipando que deve ter uma procura muito grande, muito rápida, né, de esgotamento dessas, dessas passagens, imagino eu, em princípio é isso, então, né, Coronel, é puro por ordem, quem comprar primeiro leva, né, pelo que eu estou entendendo. Claro, é a forma que, na verdade, as empresas, as empresas que operam assim desejam fazer. Claro. Entende, isso é total responsabilidade das empresas que comercializam passagem. Sem dúvida. Totalmente delas. É pouco de fato, né, como a gente já comentou, tem outros slots que serão colocados, colocados nos demais aeródromos aqui no Rio Grande do Sul que operam, tipo Caxias do Sul também vai operar, mas com os slots ainda menores. Outros slots o senhor tem que traduzir, porque a gente é leigo aqui, comandante, eu sei o que é, mas é só para deixar mais claro para a nossa audiência. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Os slots é o horário aqui, ele é específico previsto que a gente chama, é o horário do meu voo, né, então a gente coloca ali o slot da operação que eu digo é a hora que o avião em si vai chegar lá, ele vai desembarcar, se tiver passageiros, e embarcar passageiros para depois decolar e seguir viagem. Caxias vai ter mais horários, é isso que o senhor está nos dizendo? Não, não, vão ter menos horários do que a base aérea de Canoas. A base aérea de Canoas é o local, o aeródromo que mais terá voos comerciais semanais, né, serão 35, 7 vezes 5, né, são 35. Mas já há divulgação nos próprios canais, principalmente no Ministério de Portos e Aeroportos, desses locais que vão operar as quantidades de saída dos voos, né, em todos eles, inclusive da base aérea de Canoas. Perfeito. O Josimar Farina, que é o nosso grande especialista nesse tema, está na língua conosco também, tem pergunta para encaminhar para o senhor. Josimar. Perfeito. Coronel, como serão muitas semanas, né, alguns meses em que a Afrapor vai operar nesse sistema, uma situação que é bem conhecida nossa aqui é esse período de inverno, esse período de encerração, e há uma situação diferenciada na base aérea de Canoas para recepcionar esses aviões das companhias aéreas. Não vai se deixar de voar para cá ou de sair daqui, mesmo por causa da encerração, né, Coronel? Olha, Josimar, essa é uma questão mais operacional, né, você fala mais a questão do pouso, né, do pouso, da decolagem, principalmente daquela questão de neva, neva úmida, a encerração mais severa no inverno, né? Isso. É isso, né? É, por causa do nevoeiro e da neblina, né, que quem pega voo nessa época já sabe, até no Salgado Filho, né, Josimar, que sabe que esse horário é, essa época, perdão, é complicado. Sim, na verdade, assim, a questão da operação e alguma possibilidade de restrição inevitavelmente vai acabar acontecendo. O aeroporto, a base aérea de Canoas, ela tem, da mesma forma que o Salgado Filho, ela opera em condições de instrumento, né, então o avião pode pousar e decolar, mesmo não estando inicialmente visual com a pista, né, que, por exemplo, campo com restrição de visibilidade, de teto, de nuvens, enfim, tem como fazer o pouso porque a gente tem os procedimentos, auxílios de navegação que dão um pouso para as aeronaves e condições de instrumento. Há, sim, uma diferença com relação aos auxílios para pouso que tem, que há, né, que estão estabelecidos no aeroporto do Salgado Filho, em relação à base aérea de Canoas, porque na base aérea de Canoas, como eu lhe falei, né, é uma base exclusivamente militar, então a gente tem, por exemplo, procedimento específico para aviação militar, para quando a gente tem as condições mínimas, mas severas, tipo um levoeiro severo, né, de muita intensidade, a gente tem um procedimento militar para pouso que, infelizmente, a aviação civil não vai poder fazer, e aí, no Salgado Filho tem os procedimentos ILS, categoria 2, aquilo que diminui os mínimos, né, que os aviões conseguem pousar, mesmo com a condição mais severa, que na base de Canoas não haverá, então pode ser que, de fato, né, nos dias ruins, né, de muito nevoeiro, a gente tenha, assim, alguns atrasos, condições de atraso, por essa diferença de operação inevitavelmente, infelizmente, isso vai acontecer, sim. Deixa eu só fazer mais uma questão, um ouvinte repassa aqui para a gente, em relação à operação de, que o senhor está sendo demandado aqui, né, de como vai poder acessar esses voos, o senhor já disse para a gente que devem ser 8, 10, 12, 14, 16, então 5 voos, 5 partidas, 5 chegadas, né, e 5 partidas aqui, então esses voos serão aqui, e as pessoas comuns, posso dizer assim, terão acesso a esse tipo de voo. Isso, a partir de quando fica disponível, também não sei se o senhor tem essa informação, porque vai ser com as companhias aéreas, mas a ideia é viabilizar, o senhor falou entre uma e duas semanas, mas a partir de quando as pessoas vão poder acessar e comercializar, comprar esses voos? Então, isso depende exclusivamente das empresas, essa é uma resposta que somente eles podem dar, porque de fato isso é inerente a eles, né, compete às empresas, essa questão da comercialização e quando vão iniciar. A concessionária, né, depois de todos os ajustes que fez junto à NAC e nas reuniões que fez conosco, né, para personalizar os voos a partir da base e também o próprio shopping, né, porque eles vão utilizar o parque shopping lá, ele já estabeleceu na última reunião que fizemos que estariam prontos a partir do dia 20, né, agora 20 de maio, né. Agora, dia 20, semana que vem. É o pronto deles, né, o pronto assim, ó, a partir do dia 20 estamos prontos. E aí agora é a questão das empresas estabelecerem quando elas estarão prontas a comercializar e operar, né, porque tem outras questões mais táticas das próprias empresas, de handling, enfim, parte de, né, de apoio ao solo que elas precisam, né, então, como vão fazer, se vão fazer individual, se elas vão acertar entre elas, enfim, essas coisas mais específicas que eu mesmo também não domino, uma coisa mais, né, comercial, precisa fazer esses últimos ajustes, mas eu acho que é questão de poucos dias, a gente já vai saber quando é que vai ser o primeiro voo a partir daqui. Não, o senhor dá uma ótima notícia, né, ótima notícia, a gente tá criando esperança, eu aqui confesso pro senhor que a gente, eu tenho ouvido muitas pessoas que trabalham com isso, o comandante Josimar, PG e ouvintes, e o drama também dessas pessoas são afetadas do ponto de vista da sua renda, né, da sua atividade profissional, então, claro, cada um, a gente não compara, né, gente dor, de gente que perdeu tudo, de gente que perdeu vida, familiares, eu tenho certeza que você conhece alguém que perdeu alguém, então, é muito triste, mas essas pessoas que também têm impacto na sua rotina, na sua renda, elas também estão aflitas, também estão angustiadas, um outro tipo de angústia, mas também é um ponto pra gente abordar, e o senhor tá trazendo uma boa notícia de que a própria concessionária já se disponibilizou pra, a partir do dia 20, estaria pronta, claro, tem trâmites burocráticos, PG. Coronel, pra finalizar, se o senhor puder responder de maneira resumida, ali peço desculpa, a gente tá com o tempo aqui já se esgotando, mas as adaptações que foram e estão sendo necessárias na base aérea de Canoas, o senhor mencionou, claro, acho que o exemplo talvez mais impactante, o mais visível, né, pras pessoas de modo geral, que é o shopping, seu espaço de check-in. Que outras adaptações foram necessárias, Coronel, por favor? Não, eu te confesso que foi a coisa mais simples possível que foi feita, a base aérea mesmo não vai sofrer grandes adaptações, óbvio, a gente vai ceder alguns espaços, ceder, né, forma de ingresso a gente vai adaptar, a área que a gente vai ceder pra passagem dos ônibus, enfim, a gente teve que ajustar, mas não teve necessidade de grandes investimentos, na verdade, pouco investimento, então, a população, quem voar, vai perceber isso, que vai ser uma, a gente sai do Salgado Filho pra uma coisa mais regional, né, quem já voou em aeródromos regionais vai entender o que eu tô falando, né, aqueles das cidades menores, é uma coisa mais, né, uma coisa um pouco mais provinciana, mas... Mais enxuto, né, mas que funciona. Mais enxuto, e que não afeta nada a segurança, pelo contrário, tudo muito seguro, mas é assim, a gente tá sendo Salgado Filho pra isso, eu sou porto-alegrense também, né, eu sou natural de Porto Alegre, então eu entendo muito bem essa questão do anseio, da angústia, e conheço muita gente que também precisa, então é uma forma da gente poder ajudar no máximo que pode, se vai depois, o tempo que vai ficar disponível o Salgado Filho vai nos dizer se a gente vai precisar ajustar, mudar, mas obviamente é algo muito novo, e tudo que é novo requer observação, identificar o que tá dando certo, o que tá dando errado, e o que tá dando errado a gente vai corrigindo na medida que as coisas vão acontecendo. Com essa disposição. Ficou só uma dúvida aqui, que eu acho que pra mim tá até claro, mas o Léo nos encaminhou aqui, ó, fiquei em dúvida, cinco embarques e cinco desembarques, ou cinco ao todo, é cinco de ida e cinco de volta, né? Sim, eu não posso também afirmar, cravar, né, porque tem coisas que a gente vai acabar sabendo, porque as empresas é que definem isso, né, eu tenho, principalmente na primeira e na última decolagem, assim, eu ainda fico na dúvida se teremos, mas por tudo que for acertado, o caminho vai ser sim, vai ser, vão ser cinco embarques, cinco desembarques por dia.